Salve guys, PatoRuco chegando com vocês, mais uma vez, minha voz tá zoadinha aqui Mas hoje a gente vai tá trazendo um teste de um joguinho aqui bem parecido com a pegada do Battlefield Meister Pra você rodar aí na sua Batata Gamer, tá bom? Bom, se tiver um PC bem básico aí você consegue rodar esse jogo aqui Eu vou tá deixando na descrição aí os requisitos Mas pode ter certeza que vai rodar, cara A não ser que você, sei lá, tem um PC da época da sua avó Mas conseguem jogar esse jogo aqui, tranquilo Então, vamos lá Não vou apresentar muito o jogo pra vocês não Ele tá em versão beta, ainda tá bem basiquinho, tá? Mas, já tem loja aqui, tem arma As armas tem aquelas melhorias, né? Que a gente gosta do Battlefield e tudo mais Mas ainda tá pouco também Tem aí as skinzinhas Beleza Mas é isso Eu vou colocar aqui, aqui eu nunca acho um servidor com ping bom pra mim Então eu vou colocar aqui já no batalha Tranquilo Ele já vai vir setado, tudo bonitinho do jeito que eu coloquei lá Mas você pode configurar o seu loadout lá Que é o seu tipo de arma Ih, esse mapinha é bom Eu não tenho nem mirinha, né? Ele tem uma mecânica muito boa Essa quedinha de cabeça Tem uma estamina ali na direita Então você tem que ter cuidado pra você não acabar ficando sem poder correr Uns traçantezinhos passando já na cabeça Vamos ver se a gente pega os vagabundo aqui na frente O jogo é legal, galera Eu curti, dá pra se divertir É um jogo simples Mas, ó Meu ping Cadê? Eu paro me atirando aqui, velho Meu ping 98 98 de ping, ó Não rir pra ver o ping Então o servidor não é tão pertinho, né? Mas dá pra brincar Dá pra passar o tempo Um jogo bem levinho Você quer fazer aí da NASA Pra tá jogando os jogos atuais Dá pra você passar um tempinho nesse daqui Oligon Tá deixando o link na descrição pra vocês Deixa eu fechá-lo Deu uma largada aqui Porra, minha granada pra parar A granada bateu e voltou, cara Que isso, mano Hoje eu tô gravando sem a câmera Porque não tem condições Essa é a verdade Tá bom? Mas eu não podia deixar de... Tô tentando gravar esse videozinho aqui pra vocês Já tem um tempo Tô introduzindo esse tipo de video no canal E eu não podia deixar de estar gravando Fizeram uma atualização recente no jogo Calma na cabeça, otário Ah, era pra ele ter morrido também, mano O recoil é até razoável, tá? Não é um joguinho de criança, não É um joguinho realmente pra você Que dá uma focada E eu até que gostei do gráfico dele, cara Não achei ruim, não, tá? Não achei ruim o gráfico dele, não Achei bem direitinho Calma na cabeça Não escuta os passos Isso eu não gosto Isso eu não gosto Ai Quando eu não escuto passos é ruim Porque se o cara me rushar Ai, lascou-se, né? Mas aqui a gente tem que dominar o ponto ali É igualzinho o Battlefield, tá? Nesse modo aqui você tem que dominar o ponto lá e tal Ah, tô ouvindo o passo Tô ouvindo o mexinho agora Oh, tinha dois aqui Todo boneco feio caído de ombro, velho É meio feioso, né? Mas... Mas tá bonito de jogar Bonito de jogar O cara parou aqui Aí você tá... Tava calhando, né? Ah, que... Ah, o lag, tá vendo? Eu já tava fora da parede e eu morri Isso daí é o que faz o lag Jogar lagado, dá isso Não dá pra iniciar nos amiguinhos Como no Battlefield, por exemplo Isso daí é uma coisa que eu não gostei mais Como o jogo tem beta Pode ser que seja implantado, né? Não sabemos Ela ficou parada na porra da parede Ai Tá fazendo um avanço aqui Tá fazendo aí, seu maior Ergando pro chão Peguei na granada Peguei Vai aí Calma, querido Calma, querido Pegando ponto Todo mundo tá cagando pro ponto Ai, como é que você sabia que eu tava aqui, maldito? Todo mundo cagando pros pontinhos, galera Tá bom Bom, basicamente é isso Calma, calma, calma Afado Mataram? Acho que não vara a árvore, não Tem granada lá na sua boca Ai Eu tô bom de granada, hein, mano Tô bom de granada De granada Nossa, mãe Eu nem vi o que que O que bateu na minha cabeça Mano, os caras tão com 100 pontos A gente tá com 15 Desiste Essa daqui a gente já perdeu, galera Mas é isso O vídeo é esse daí, tá, guys? O jogo é bem legal Polygon Eu vou deixar aí Na descrição do vídeo E vocês podem se divertir aí Pode estar baixando É gratuito Tranquilo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece aquele likezão Já morri aqui, poto vagabundo Não esquece aquele likezão Pra ajudar o patinho Se inscreve no canal aí E a gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou E aí A CIDADE NO BRASIL